Agora sete, faltando pra uma da tarde, nós vamos ao vivo a nossa redação de jornalismo com a barba mais linda do telejornalismo do interior de Minas Gerais. Vinícius Lemos, nos atualizando, aquilo que é destaque, aquilo que marcou Uberlândia e região na área de segurança pública. Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Pimenta. E não são destaques muito legais, não, viu, Pimenta? Um homem levou uma facada na noite dessa segunda-feira. O crime aconteceu na rua Edith Guimarães Machado, no bairro Shopping Park, aqui em Uberlândia. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, Júlio de Jesus Nascimento Ferreira Rodrigues, de 28 anos, teria comprado uma televisão do suspeito há cerca de duas semanas e já efetuado o pagamento. Mas quando ele foi cobrar o aparelho para que ele fosse entregue, o autor teria se sentido constrangido, pegado uma faca e acertado a vítima no abdômen e nas costas. A PM informou ainda que já tem a identificação do autor e está em diligências para tentar realizar a prisão. Ainda hoje, viu, Pimenta? Uma loja de bolsas também pegou fogo na noite dessa segunda-feira, na Avenida Afonso Pena, no cruzamento com a Avenida Quintino Bocaiuva, na região central aqui de Uberlândia. Os bombeiros foram acionados para combater as chamas. A polícia militar isolou a área. Comerciantes vizinhos retiraram os produtos para evitar prejuízos, caso as chamas atingissem os prédios ao lado da loja. Em uma galeria na Avenida Quintino Bocaiuva, a energia foi cortada e os bombeiros fizeram um acesso alternativo. O telhado também foi atingido e vários prédios tiveram a estrutura comprometida. Não houve feridos. A perícia vai realizar os trabalhos para apurar as causas desse incêndio, que foi bem grave, viu, Pimenta? Ok, Vinícius, obrigado pela informação. Ô, Magrão! Ô, Fih! Agiliza, faltam cinco minutos para uma da tarde. Bambino te aguarda os prantos aqui na redação. Top demais da conta. Vinícius, obrigado pelas informações.